As mais bravas é sempre contra o Messi, contra o Barcelona, pô, só, né? Como o Messi fala, mano? Cara, esse que é o problema, ele não fala, véi. E tu tenta e... Não, mano. Ele fica quietinho, cara. Já viram os jogos dele, né? Fica quietinho e tal, tipo, e a gente sempre falava lá, quando tu... Deixa ele do jeito que tá, porque se tu for dar uma porrada, for fazer uma... Aí tu vai atiçar o cara, aí começa. O jogo que ele tira a camisa é até no merda mesmo, né? Ah, tu porra, na merda sempre tá. Esquece. Esse jogo ele tava meio que possuidão, né? Então, mas no início não, pô. No início tava todo mundo de boa ali e tal, aí começou. Normalmente ele caía pro teu lado, né? Normalmente? Toda hora. Teve um jogo, há muito tempo atrás, era Messi, Henri... Não, Messi, Henri, Juli... Só nego bravo lá da frente. Aí, Ronaldinho e Gaúcho na época também. Aí eu não sei o que aconteceu, não, vai sair o Henri. Eu falei, amém. Entrou o Eto'o, maluco.